O vidro tem que suar todos os dias, não é. O vidro só vai ficar suado dependendo da temperatura externa do seu terrário. Vou dar dois exemplos de extremos que eles ficam muito suados. Quando está muito quente, suado de fora, ou quando está muito frio. Por exemplo, você pega o terrário e bota ele no lugar com o ar-condicionado. Quando você ligar o ar-condicionado, rapidamente ele embaça todinho. Porque a temperatura lá dentro é uma, normalmente, a temperatura mais aquecida. Quando ele se depara com o choque daqui de fora, que está muito frio, ele realmente chora. E quando ele está em um lugar muito quente, que não é apropriado, que ele não deve ficar em um lugar muito quente, você vai notar também que ele transpira muito. Quando ele está em um ambiente normal, com a temperatura trena, ele tem dia que embaça um pouquinho mais, tem dia que ele embaça um pouquinho menos. E aí, o que eu falo para os meus clientes? Sempre de olho. Porque não é porque ele ficou sem embaçar um, dois dias, que está na hora de fazer reta, não. Espera. Nossa, mas tem uma semana que ele está assim, com o vidro limpinho. Então, já está na hora de fazer reta. Olha para a terra atrás, ver se a terra está clara, se a terra está clara. É hora de regar. Então, é isso. Realmente, eles não ficam o tempo todo embaçados. Então, é muito bom, né? Porque aí dá para a gente olhar a beleza deles.